A autoridade quer transferir o Jardim dos Heróis e Mártires da Pátria de Ecusi para outro local porque está a ser atingido pela construção do aeroporto, mas o local da construção do novo jardim ainda está por identificar. Este é o Jardim dos Heróis e Mártires da Pátria de Ecusi, mas a autoridade quer transferir para outro local porque está a ser atingido pela construção do aeroporto. O presidente da autoridade da região administrativa especial e o primeiro-ministro estão presentes para assistir a transferência. A construção do jardim gastou mais de 200 mil dólares americanos. No discurso, o Rui Maria de Rousa afirma que a transferência acontece por falta de um planeamento integrado do processo de desenvolvimento. No mesmo local, os dois líderes destroem simbolicamente os bens de consumo que já estão fora do prazo. Estas alimentações foram recolhidas das 13 lojas em Ecusi. De Ecusi, Delfino de Oliveira, Francisco Márquez, Reportagem.